Em Campo Grande, uma adolescente antecipou o sonho do ensino superior. Fez o Enem e conseguiu pontos para ingressar em uma universidade. Com uma liminar, ela garantiu vaga no curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Nathalie tem apenas 14 anos e estava cursando o primeiro ano do ensino médio quando ficou sabendo que a nota que tirou no Enem garantia uma vaga no curso. Era uma hora da manhã e eu comecei a chorar, eu fui acordar minha mãe. Mãe, acorda, eu passei, eu passei e toda aquela coisa. E aí no dia seguinte já foi aquela correria para trás do mandado, da matrícula, toda essa situação. A família de Nathalie entrou com um mandado de segurança para que a Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul emitisse o certificado de conclusão do ensino médio. O Tribunal de Justiça deferiu o pedido, mas na decisão, o desembargador considerou preocupante o ingresso de uma pessoa tão nova no universo dos adultos. O pai afirma que a situação vai ser contornada por dois fatores, a maturidade da jovem e a supervisão dos pais. Temos que estar vigilantes com os nossos filhos, com outras crianças e adolescentes, enfim, preocupação de toda a classe, né? As aulas iniciam daqui a três meses. Enquanto isso, a acadêmica vai se ambientando com o local. Trouxe até uma tela e, pelo visto, ela tem talento. Ela pode, inclusive, desenvolver estudos aqui, sendo aluna da licenciatura, desenvolver estudos na área de pintura, né? Talvez ela possa fazer um trabalho aí, desenvolver mais esse lado dela como pintura, né? Ela vai se formar em 2016 e já faz planos. Eu quero desenvolver esses projetos sociais, incluindo todas as disciplinas, mas usando a arte como fator para facilitar o ensino dos alunos. E aí Obrigado.